Salve, amantes da natureza! Vídeo de hoje eu vou mostrar só as suculentas aqui pra vocês, galera, ó. Tem cactuzinho. Ó, que bonito. Que beleza, ó. Cada uma mais bonita que a outra. Nomes eu não sei, porque eu sou um burro. Não sei o de nomes, mas olha que coisa linda, galera. Olha que espetacular. Você tá vendo? Ó, tem uma teia de aranha aqui, ó. Uma capa até de vocês conseguirem enxergar ela. Olha só. Olha só. Ó, tá conseguindo enxergar ela aí, não tá, gente? Ó, gente, ó. Puxa, é forte. Ela é forte mesmo, ó. Ó, tá aqui, ó. Ó, tá forte. Deixa eu dar uma tiradinha nela aqui pra mim ver. Filmar aqui, ó. Que bonito. Olha que show essa planta, velho. Olha que coisa mais bonita. Olha o começão. Show de bola. Essa aqui, ó. Esse é o aranto, né? Esse aqui ainda eu conheço, lembrei. Aranto. Olha os filhinhos do aranto aqui, ó. Esse aqui, ó, cai no chão e é a semente dele. Praticamente é o que faz ele rebrotar. Se eu pego aqui e jogo lá, lá vai ter vários arantos daqui a um tempo. Ó. Que bonito. Show de bola. Muito bonito. Mostrando as suculentas e as plantas aqui pra vocês. Olha que show. Um cactuzinho. Tem aqui esse outro. Deixa eu tirar essa ponto. Olha esse arantuzinho aqui, ó. Tá se recuperando. Tá bonito. Bem bonito mesmo. Tá bem show de bola. Bem show de bola. Bem show de bola. Tem ali umas plantas ali. Em cima ali também uma flor bem bonita. E legal. Esse aqui é tratamento do câncer lá. É, o aranto é pro tratamento do câncer. É verdade. Serve bastante. Ó. Esse aqui, ó. Que tem essas bolinhas aqui. Eu não sei, galera. Que planta é essa? Olha que bonito. Olha que interessante. Nossa, eu nem tinha visto. Não tinha visto esse tipo de suculenta. Você conhece? Quem conhece esse tipo de suculenta? Que é de bolinha assim, ó. Tem até um coisinha nascendo ali, ó. Quem conhece, fala aí pra mim. É. O pessoal da Primissias Garden aí, ó. Falar pra mim qual o nome dessas plantas que eu desconheço. Principalmente o nome dessa aqui eu desconheço totalmente. Não faço a minha ideia o que que seja isso daí. Essa aqui também eu não lembro o nome. Também. Não sei. Bem interessante, né? Bem interessante mesmo, galera. As plantinhas bem interessantes. Isso aqui, ó. Casca de rojo. Pra depois triturar. E colocar pras plantas. Que elas adoram. Ó, que bonita, ó. Uma flor rostinha também. Não sei o nome dessa daí, galera. Se eu souber também me avisa. Não sei o nome dessa planta aí, ó. Não sei o mesmo nome dessa plantinha. Se eu souber, você dá uma avisada pra nós. Essa também eu não lembro o nome. Mas eu já vi muito isso aqui. Somente na minha infância, né? Bastante. Galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixe o seu like. Compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Obrigado por estar aí com a gente, beleza? Ficamos agradecidos, beleza? Show de bola. Terminar com essas imagens aí pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto